Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast da Presto Música, que nós estamos chamando de Presto Musicast. Eu sou o Victor Dantas, o professor Victor Dantas, e aqui a gente tem o professor Matheus Rocha e a professora Natália Pinheiro, e nós vamos iniciar esse podcast aqui na Presto Música com muitos conteúdos interessantes para todos nós. Uma coisa que a gente não tem muita oportunidade de fazer aqui nos vídeos da Presto Música é se apresentar. Nós fazemos tudo muito rápido, então vocês assistem os vídeos da Presto Música e às vezes nem sabem quem é que está transmitindo. Então com um podcast, com essa facilidade que a gente tem aqui, com esse tempo maior para conversar um pouco mais com vocês, a gente pode se apresentar com bastante calma. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar com a apresentação da nossa professora de Contrabaixo da Presto Música, a professora Natália Pinheiro, ela vai falar sobre a carreira dela, quem ela é, uma das anfitriões aqui do nosso podcast. Então, está com você. Olá a todos, meu nome é Natália Pinheiro, para quem ainda não me conhece, o meu trabalho aqui também como professora de Contrabaixo e desenvolvendo outros conteúdos de música no canal Presto Música, no YouTube. Eu sou contrabaixista desde os 15 anos, ano que eu iniciei meu estudo no instrumento. Meu pai foi meu professor de Contrabaixo, eu venho de uma família de Contrabaixo, o meu irmão é Contrabaixo também. Então minha família é bem musical, então é uma espécie de herança na família. E o Contrabaixo veio como um presente na minha vida e eu venho me dedicando a essa arte desde muito cedo. Eu iniciei na orquestra, tocando na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e em outros grupos também populares e eu fui, por meio dessa vivência na área musical, eu atuei não só no âmbito orquestral, mas também camerista e solista. Em 2006 eu lancei um CD intitulado Esboço, com a camerata do SESI. E mais tarde, em 2003, eu fui para o Rio de Janeiro estudar, fazer graduação em Contrabaixo com o professor Antônio Arzola, muito embora eu seja carioca, mas eu sempre morei no Espírito Santo, desde muito pequena. E eu fiquei um bom tempo no Rio, eu toquei nas orquestras jovens, OSB, jovem, toquei na Orquestra Petrobras, a Orquestra Acadêmica Petrobras, eu toquei na Orquestra Experimental de Ópera, da UFRJ, e fui chefe de naipe dos contrabaixos da Orquestra Sinfônica da Unirio. Eu cheguei a finalizar todo o curso, mas mais tarde eu retornei ao Espírito Santo, porque eu recebi uma oportunidade de trabalho, e eu fiquei novamente tocando na Orquestra Sinfônica, na Office, que é a atual Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. e transferi meu curso para lá, e finalizei no último ano na faculdade de música do Espírito Santo. Então, acabei me formando na FAMIS, e também depois fiz um processo seletivo para profissional contrabaixista credenciado, e eu fiquei bons anos lá na FAMIS, e também tocando na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Depois eu quis direcionar minha vivência para essa área mais acadêmica, então eu fui para o Rio Grande do Norte, em 2012, e fiquei lá sendo professora do Pronatec, e fiz mestrado em 2014, na turma de 2014, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Terminei meu mestrado e já emendei na especialização no ensino da música, na educação básica. Me formei nesse curso em 2016, e depois fiquei um tempo também, continuei minha trajetória, que foi uma experiência maravilhosa em projetos sociais, e que fui adquirindo uma vivência mais prática enquanto professora de contrabaixo, conheci diferentes realidades e de conhecimento também da música, e aí em 2018, eu fiz o concurso aqui para o Instituto Estadual Carlos Gomes, ao qual eu sou professora desde então. E nesse período eu também me formei na licenciatura pedagógica, é uma formação pedagógica e pedagogia que eu fiz. Eu venho nessa instituição desenvolvendo um trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Entre os meus projetos nessa instituição foi o Laboratório de Performance para Contrabaixistas e o Laboratório de Performance para Instrumentistas de Cortas Flexionadas. Venho lecionando também em disciplinas como música de câmara, técnicas estendidas para instrumentistas de cordas flexionadas e o trabalho de ensino. Também venho realizando recitais, desenvolvendo um trabalho não só no ensino, mas prático, nessa vivência tão necessária, porque não adianta a gente direcionar a nossa vivência para a teoria e não ter a vivência prática também. Então, sempre é um equilíbrio. Eu passo a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade e também por realizarmos esse trabalho em conjunto, novamente, porque já trabalhamos juntos. Entre essa vivência... Ao longo da nossa vivência, enquanto músicos, a gente vai se virando nos 30 e a gente já se conhece do ramo da música e também do ramo cinematográfico, podemos dizer assim. Legal. A gente vive várias facetas na nossa profissão, e profissão vai ser um dos temas que a gente vai abordar muito aqui nesse podcast. E aí a gente tem um novo membro que nunca apareceu aqui no canal da Presta Música, mas que estava desde o princípio lá da criação e a gente acabou trabalhando dos vertentes, que é... Eu acho que deixa ele se apresentar, que é a melhor pessoa para se apresentar a si próprio. Ah, beleza. Muito obrigado, Victor. Mas antes de me apresentar, eu queria fazer uma pergunta, porque me surgiu uma curiosidade aqui, uma dúvida da Natália. Onde você fez essa especialização pedagógica? Porque eu estou precisando fazer uma faz anos, o IF me pede, e até hoje não consegui. Eu achei... Olha, será que pode falar? Será que a gente pode falar um nome? Se não puder, corta. Não, mas como eu citei a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acho que não há problema, né? Foi, assim, foi particular, né? Então, foi na Fabraz, de Brasília. Sim. Ah, depois eu vou pegar mais informações com você para ver se consigo fazer, porque eu sou bacharel também. Enfim, vou começar a falar um pouco da minha trajetória aqui, que aí vai dar para entender por que eu estou perguntando isso, né? É, Faculdade Integrada de Brasília, Fabraz, tá? Mas depois a gente conversa. Show. Bom, é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Matheus, Matheus Rocha. Eu conheço o Vitor e a Natália há bastante tempo. A gente, assim, da época da UFRN, né? Durante a minha graduação em música lá, estudei piano na UFRN. E minha história com a música, ela começou quando eu tinha 11 anos, ouvindo alguns CDs lá em casa. Meu pai não tem nenhum músico na minha família, eu sou o único, na verdade, né? Mas meu pai sempre gostou muito de música e colecionava vinil, CDs, de músicos eruditos, músicos clássicos, né? E um dia eu estava lá em casa, provavelmente jogando Pokémon no computador, e ouvindo umas sonatas de Beethoven, porque era o CD que tinha lá do lado, e eu pensei, caramba, muito legal isso, quero aprender a tocar piano. Aí, dois anos depois, eu consegui entrar em aulas de piano particular, com a professora Bethânia, em Natal, no Rio Grande do Norte. E foi minha primeira experiência com música, na verdade, assim, com alguma espécie de música... com música não, né? Assim, a gente tem experiência com música desde que nasce. Mas minha primeira experiência formal com o ensino de música. Então, a partir dos 13 anos, eu comecei a aprender piano e teoria da música, com a professora Bethânia, e pouco tempo depois, um ano e pouco depois, eu fiz uma pequena preparação com ela para fazer o curso... a prova do curso técnico em música, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí, passei... Eu lembro até hoje que eu toquei uma fantasia de Mozart, bem legal. E cursei por três anos, durante o meu ensino médio também, o curso técnico em música com habilitação em piano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive aula de teoria da música, de piano, de muitas disciplinas, assim, semelhantes que a gente tem na graduação, só que por um período um pouco mais curto, né? E quando chegou ali o final do curso, coincidei o final do meu ensino médio com o final do curso de piano, né? De música. E eu pensei, o que é que eu vou fazer agora na faculdade? Eu queria fazer física. Mas teve um professor no ensino médio que me desencorajou muito, um professor de física, que eu não citarei nomes. Mas eu pensei, será que eu quero fazer física mesmo? Eu já toco piano. Alguma coisa eu tocava, né? Pensei, vou fazer música. Então, fiz o vestibular para a música e passei... Processo relativo muito complicado, na verdade, até hoje, imagino que seja parecido, mas para entrar no curso de música naquela época, entrei em 2010, tinha que tocar um estudo de um compositor romântico, uma sonata, acho que um movimento de sonata clássica, alguma coisa assim. E até ler algo à primeira vista. Enfim, um negócio que, quando eu saí do curso, eu nem sei se eu estava fazendo isso direito ainda. Quatro anos depois. Mas, acabei entrando no curso, fiz a graduação em piano, e no meio do curso surgiu a oportunidade de... Surgiu aquele programa Ciências Sem Fronteiras, e apareceu a oportunidade de fazer um ano de graduação sanduíche no exterior. Então, enviei os documentos, eles negaram porque disseram que música não fazia parte do Ciências Sem Fronteiras, mas existia uma área chamada indústria... Indústria artística, alguma coisa assim lá. Indústria criativa. E eu fiz uma carta explicando por que, que música estava dentro da indústria criativa, e eu poderia fazer... Poderia ser contemplado no edital, eles aceitaram. E, dessa forma, eu fui morar no Canadá, passei um ano lá na cidade de Ottawa, capital do Canadá, estudando música, e o curso lá era muito parecido com o da UFRN, na verdade. A diferença era mais em termos de estrutura, porque a universidade realmente tinha muitos pianos de cauda, assim, para a gente estudar. Os professores também tinham uma formação um pouquinho diferente, meu professor é especialista em música antiga. Então, além de tocar piano maravilhosamente bem, tocava órgão, tocava cravo, tocava todos aqueles instrumentos mais antigos, assim, da família das teclas, né? E foi um período muito rico de experiências, porque eu estava lidando todo dia com pessoas de muitos países. O Canadá é um país muito diversificado, assim, culturalmente, tem gente de tudo quanto é canto do mundo. E quando acabou o período, e eu voltei para o Brasil, já estava quase na época de me formar, ali no final de 2013. E me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fui até laureado no curso, e nem sei se deveria ter sido, porque minha nota não era maior. Mas, enfim, essa história fica para depois, fica para o final do vídeo aí, quem quiser assistir, talvez eu conte. Aí, depois da graduação, aquela coisa, né? A gente fica perdido. O que é que vai fazer agora? Porque é difícil entrar, assim, trabalhar como músculo, se você, em qualquer área, na verdade. E eu senti que a performance não estava sendo muito a minha praia. Eu não estava muito feliz com a performance. Estava muito complicado. Ser pianista erudito no Brasil é complicado. A gente não tem nem instrumento bom para estudar. Porque quem vai ter um piano de cauda, assim, em boas condições em casa, né? Eu não tinha, até hoje não tenho. Então, eu comecei a pensar em outras possibilidades, e surgiu a ideia de continuar na área acadêmica e fazer um mestrado, né? Aí, nessa época, eu estava muito interessado em... Vou resumir, não vou contar a história toda, não. Mas estava muito interessado em composição, composição de trilha sonora. Então, eu estudei pra caramba para fazer um processo seletivo da Universidade de Berkeley, que é nos Estados Unidos, mas tem um campus de pós-graduação na Espanha, que é voltado a cursos mais da área de mídia. Assim, então, composição para jogos, trilhas sonoras, essas coisas assim. Num campus na cidade de Valência, que é belíssimo, assim. Depois, se der até pra colocar aí na tela, mostrar assim, tipo, bonito pra caramba. Parece um navio, Carlos. E passei lá, só que não pude ir, porque era muito caro. Era 36 mil euros, um curso de um ano. Eu não tinha 36 mil euros. Aí, na mesma época, surgiu... O Ciência Sem Fronteiras ainda estava funcionando, né? E eu vi a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo pelo Ciência Sem Fronteiras de novo. Agora, pra fazer o mestrado, ou seja, o curso completo pelo Ciência Sem Fronteiras. Da primeira vez que eu fui pro Canadá, eu fui financiado pelo CNPq. E dessa segunda vez, eu consegui pela CAPES. A mesma história. Tentei, negaram, entrei com um recurso, porque a música fazia parte lá do edital. E eles disseram, tá, mas você não pode ir nessa área que você está procurando, porque não tem a ver com tecnologia. Então, eles não associaram composição à tecnologia e disseram, você tem que procurar tecnologia. Aí eu pensei, poxa, tecnologia na área da música? Será que tem? Dei um Google, apareceu lá. Programa de Music Technology. Tecnologia da música, tecnologia musical, alguma coisa assim. Em quatro cidades nos Estados Unidos. Aí eu tentei em Nova York, mas já tinha passado do período lá de inscrição. E eu acabei indo pra Geórgia. O estado da Geórgia, nos Estados Unidos, fica logo acima da Flórida, ali na parte do sul. E passei dois anos fazendo um curso de algo completamente novo. Algo que eu nunca tinha visto na vida. Assim, falar de síntese de áudio, de eletrônica para áudio, de composição de música eletrônica e eletroacústica, de síntese granular, de MIDI. Enfim, tanta coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Mas foi muito interessante, porque abriu minha mente pra todo o universo. Tanto musical, quanto profissional, que eu nem sabia que existia. Então, concluí o mestrado, saí também com a laurea desse curso. Tirei a maior nota em todas as disciplinas lá que podia. E voltei ao Brasil, novamente desempregado. Sem saber o que fazer, mas como eu tinha feito mestrado nos Estados Unidos, na volta eu comprei um... Comprei esse microfone, outro microfone igual a esse, uma interface de áudio e uma câmera, que inclusive ainda uso hoje. E pensei, poxa, vou arranjar um trabalho aqui. E nessa época eu era frustrado, porque eu não tinha vídeos meus tocando. Porque durante a graduação, só tinha vídeos muito caseiros, assim, que meu pai fazia com a câmera de celular. Naquela época a sala não tinha câmera boa. Então, assim, era muito frustrado com isso e pensei, poxa, e se eu começar a gravar conceitos, recitais, essas coisas? Me veio a ideia, naquele momento falei com o Vito, assim, falou com o Natália, a gente teve essa... Construiu essa ideia de uma empresa, um microempreendimento de gravações. Aí surgiu a arte em contexto. Que foi bem interessante, assim, bem legal. Alguns conflitos, porque é muito difícil lidar com o cliente. Durou apenas um ano, porque eu fui admitido no... Eu fiz um concurso para professor e passei no Ceará. Assim, para ser professor do Ceará, do Instituto Federal. E até hoje eu sou professor do Instituto Federal do Ceará. Só que depois de dois... Dois anos? Depois de dois anos e meio lá, chegou a pandemia, comecei a dar online, uma hora... Não estava aguentando mais e pensei, quer saber? Eu vou fazer um doutorado. Vou sair disso daqui. Tentei na área de tecnologia musical para os Estados Unidos, novamente, a Universidade de Nova Iorque agora. E como não fui aprovado lá, assim, eles não se interessaram tanto pela linha que eu estava propondo, né? Pensei em me inscrever em alguns que estavam abertos no Brasil e passei na Universidade Federal de Minas Gerais, onde estou fazendo o doutorado agora, desde 2021, em educação musical. É isso. Resumão da minha vida aí. Legal, né? Acho que a gente nunca para para pensar e fazer um resumo da vida assim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, nossa, eu tenho que montar o meu resumo agora, né? Ah, só falta um negocinho, Vitor. Ah, vai lá. Termina aí. Só para completar aqui, que durante a pandemia, eu estava fazendo muitas videoaulas para os alunos, né? Porque, enfim, era o que a gente tinha que fazer. E postando no canal do YouTube, eu percebi que algumas pessoas que não eram meus alunos estavam se interessando pelas videoaulas de história da música. Fiz 15 vídeos, assim, história da música do classicismo ao período moderno. E pensei, poxa, já que esse conteúdo vai ficar aí para sempre, por que que eu não posso fazer mais disso, né? E, assim, tentar atingir um público maior do que os meus próprios alunos. Aí esse canal, assim, passou de história da música para piano, para ensino de piano, para teoria da música, para harmonia. E até que uma hora virou um canal de Musiscore, ensinando a editoração de partituras. Então, se alguém me reconheceu de algum canto, provavelmente foi do Musiscore Brasil, que é o canal do YouTube, em que eu posto vídeos atualmente e tento tirar dúvidas sobre a editoração de partituras no Musiscore. E aí a gente vai deixar o link do canal na descrição desse vídeo aqui para vocês irem lá assistir. Meus alunos de composição que têm bastante problema e de arranjo, que têm bastante problema com o Musiscore, é um dos caminhos. Gratuito, está lá, todo o conteúdo, todo o conteúdo que você precisa iniciar para escrever suas notas, estão todos lá. E é só ir aqui no link da descrição e acessar o canal do Musiscore Brasil, para vocês aprenderem a utilizar esse software, que é maravilhoso, né? E grátis. E bem feito. E grátis. Exatamente, e grátis. E eu acho que o principal também do Musiscore, é que não é só por ele ser grátis, é porque está em constante atualização. Isso que os outros softwares, os dois de ponta aí, o Finale e o Sibélio, vocês pararam de se atualizar. E é isso, gente. Então, agora vou passar para mim, para a apresentação. Eu sou o Victor Dantas, vocês se devem conhecer aqui do canal. Se vocês não conhecem, prazer em conhecer vocês. Minha trajetória da música está toda envolvida diretamente com bandas filarmônicas, até porque foi lá que eu aprendi a tocar, né? Então, eu aprendi as lições musicais, aprendi a ler a partitura na banda filarmônica Maestro Felinto Lúcio Dantas, em Acari, no Rio Grande do Norte. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal sobre quem é esse maestro, né? É uma videobiografia do Maestro Felinto Lúcio Dantas. Então, eu comecei a estudar com 13 anos de idade na banda. Logo depois, eu já estava com o instrumento. Eu passei na banda, para ser sincero, eu passei por, acho que, seis instrumentos, até definir o meu. Eu toquei trompete, toquei bombardino, toquei clarinete, trompa. Foi indo até que um dia eu olhei para uma tuba que estava lá parada e falei, eu acho que eu vou tocar esse instrumento. Um instrumento exato, gigante, mas, assim, eu tive vontade de tocar ele. E aí, eu olhei, eu olhei para... E aí, uma coisa que me levou, assim, a querer a tuba mesmo, de fato, é que, ah, sim, ainda fui percussonista. Eu tocava percussão na banda enquanto eu estava aprendendo, de fato, a tocar um instrumento de sopro para poder entrar, mas eu era percussonista na banda. E aí, eu olhei para... Era exatamente o sexto instrumento para poder chegar na tuba. Eu olhei para as partituras da tuba e aí, veio a curiosidade. Cara, essas partituras, elas são muito mais fáceis do que as partituras da tuba médica. E aí, eu lembrei disso agora. E aí, eu fiquei com a tuba. Fui estudar, mas eu levei a sério, estudei, passei o ensino médio todo estudando a tuba. Não fiz nenhum curso, fiz uma ou outra formação que aparecia no interior para a gente fazer. E é um dos motivos desse pensamento da gente ter fundado a presta música, exatamente por essa falta de conhecimento, de não chegar em todos os lugares, esse conhecimento musical. Mesmo hoje em dia, com toda essa facilidade, a gente sente que alguns conhecimentos que vocês nunca chegam. É um dos motivos da presta de estar hoje em dia aí no ar. E aí, no ensino médio, eu tinha que decidir o que é que eu ia fazer da vida. Depois que eu terminei o ensino médio, você ia fazer da área de direitos, você ia fazer da área de tecnologia, porque eu gostava muito, eu já sabia programar nessa época. E aí, eu pensei em fazer, vou fazer o teste habitacional de música. O que eu vou fazer? Eu estou me preparando para um vestibular aqui, mas vou fazer. Cara, e acabei fazendo o teste habitacional e, por incrível que pareça, passei. E, como o Matheus fala, foi o mesmo vestibular que a gente fez, né, Matheus? E muito difícil, um teste barra pesada para caramba. As provas de teorias nos casos eram muito difíceis, a prova de tuba também é muito difícil tocar muita coisa do repertório já. E passei, e acabou que isso me motivou a fazer o curso de música. Fui para este vestibular, passei para Natal, para estudar. passei em Natal estudando a graduação inteira e sempre gostei da área de composição especificamente. Então, eu fazia tuba, mas, ao mesmo tempo, eu pagava o máximo de disciplinas possíveis de composição lá dentro do curso. Me envolvi com pesquisa também, fui aluno pesquisador de um dos programas nacionais de pesquisa que existe de combustível. fui também monitor das disciplinas de musicologia, monitor das disciplinas de musicologia, de musicologia, história da música, de seminários em história da música, música brasileira. E acabei me formando em 2013, em bacharel, em Cuba, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2014, eu já estava aprovado para o mestrado em música e fiz o mestrado em composição. E nesse mestrado, a gente fez um pedacinho dele ainda nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia. O Matheus fez o mestrado na Universidade da Geórgia. É, na Universidade da Geórgia. E eu e a Natália. A Natália acabou não falando, mas nós fomos fazer um... É isso que eu ia falar. São várias nuances que acontecem na nossa vida. É muita informação. E se não for informações citadas de forma engessada, a gente acaba não lembrando. a gente passa despercebido. E aí nós fizemos essa parte do mestrado lá nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia. Estudei tuba também, estudei composição. A Natália estudou contrabaixo. Fiz aula de contrabaixo. Não, não era contrabaixo. Mas aproveitava que o professor da Natália falava português para poder... Português, né? Português misturado com espanhol, italiano, inglês. E tinha um restinho de português no meio ali. Era muito mais fácil compreender o meu professor falando inglês do que aquelas línguas misturadas. E aí a gente estudou lá, voltamos para o Brasil, terminamos o mestrado em música. Logo em seguida, já assim que eu terminei o mestrado em música, já foi aprovado como professor de substituto, na realidade, temporário, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiquei lecionando até 2017, se não me engano. Foi quando a gente fundou, surgiu de fato a apresentação de música. A gente começou a trabalhar e a arte com texto. Foi quando a gente volta, né? A se encontrar. O Matheus estava... Fazia tempo que a gente não falava nem nada. Em 2017, a gente trabalha um pouco, né? 2016, 2017 é isso, né, Matheus? E logo em 2017, ele vai para o Ceará para ser professor. Em 2018, eu começo a trabalhar como maestro, né? A gente trabalha de muitas coisas ao mesmo tempo, mas aí uma das coisas que eu gostaria de trabalhar na minha vida era como maestro de banda. Eu queria ter essa experiência e aí eu fundei uma banda, uma banda que chama-se Banda Filarmônica Osira Soriano, que, por sinal, Osira Soriano é a primeira prefeita do Brasil, né? A primeira mulher a se tornar prefeita para ter um cargo de fato executivo no Brasil. E ela nasceu em Jardim de Angicos, então a gente homenageou ela com o nome da Filarmônica. Essa Filarmônica foi fundada, trabalhei ainda em 2018, continuei trabalhando, mas aí a gente fez o concurso, tanto eu e a Natália, aqui no Instituto Cidadual Carlos Gomes, para sermos professores, então, da bacharelada em música aqui em Belém, no Pará. E desde então, a gente está aqui trabalhando, eu trabalhando como professor de composição, formando alunos em composição e arranjo, dando aula de organização, instrumentação, dando aula pela internet, fazendo um milhão de coisas, gravando, editando, e tudo isso que a gente faz na música, mas com o pensamento sempre de a gente conseguir, de fato, a missão que a gente sempre teve na prefeita de música, que é levar esse conhecimento para o número máximo de pessoas possíveis, sabe? de forma acessível. E aí, um detalhe que eu passei bem rápido aqui contando minha trajetória, mas aí, voltando um pouquinho lá para 2009, eu lembro que quando eu fui estudar para essa seleção do bacharelado, esse teste habitacional, que é um teste super complicado, como o Matheus falou, eu não tinha material algum para isso, então, eu consegui um pedaço aqui, eu fui na biblioteca, peguei um livro de música super antigo, estava pegando os pedaços lá, que não tinha, era um tratado, acho que do período barroco, que eu não sei como é que eu fui parar lá, esse tratado, eu estudei por ele, e foi muito difícil conseguir acesso a esse material, tá, em 2009, a gente não tinha internet difundida como tem hoje, mas foi muito difícil, e acabou que, no dia até que eu terminei a prova, eu acho que eu saí com alguns colegas, que depois se tornaram colegas da faculdade, até o shopping, e aí, acho que era do Diego, Kelly e o Romulo, acho que o Romulo nem terminou, era do violino, acho que não concluiu o bacharelado, e aí o Romulo disse, ah, eu vou comprar um livro ali de teoria musical, eu conto, acho que eu comparto essa história num dos vídeos da Préstimoso, e aí eu descubro que existia um livro verdinho, de um nome de um cara super estranho, Borromil Med, e tinha todo o conteúdo da prova, e eu estudei com um milhão de pedaços, até com um jornal para tentar conseguir aquele conteúdo, e tinha um livro lá, e eu falei, cara, não pode, a gente não pode estar no Brasil assim, então, isso é uma das missões que a gente tem aqui da Préstimoso, a Préstimoso não é só um canal de YouTube, a gente tem uma escola de música, e a gente tem sempre preza para que, a gente precisa manter o canal ativo, a gente precisa manter vivo, e manter o canal ativo e vivo, isso exige um custo financeiro, e aí, uma das formas que a gente tem de manter isso, é vender alguns cursos, principalmente, para se pagar a produção desses cursos, mas também, para que a gente consiga manter o conteúdo, e principalmente, a gente consiga atingir o máximo de público possível de uma forma acessível, então, uma das coisas que a gente tem é que nossos cursos não podem ser caros, eles são sempre acessíveis, a gente está fazendo a reformulação na escola inteira, daqui a pouco, acho que, aqui no máximo dois meses, a gente vai estar com o curso lá desliberado de novo, mas, até então, vocês podem estudar com o nosso, todo o nosso conteúdo que a gente tem aqui na Presta Música, podem ir lá no canal Music Core Brasil, estudar Music Core, tem conteúdo lá no próprio canal de História da Música, né, Matheus? Tem, tem sim, quem tiver interesse de dar uma olhada mais, de forma mais organizada, é só clicar nas playlists, porque lá, aí tem playlist Teoria da Música, História da Música, Ensino de Piano, Ensino de Editoração de Partituras, está bem organizadinho. E quem quiser estudar Contrabaixo Acústico, tem os vídeos em alta definição e alta produção que nós conseguimos produzir aqui da professora Natália Pinheiro, que são os vídeos de Contrabaixo Acústico e essenciais para o início do Contrabaixista, né? E aí, se você tem interesse em fato em estudar Contrabaixo, acho que uma das maneiras legais que a gente tem de disponibilizar esse conteúdo e a Natália escreveu o primeiro livro de Contrabaixo com esse intuito aqui do Brasil, didático, de cunho didático, que é o Guia Prato Contrabaixo Acústico. A gente também tem disponível, está para venda, vou deixar um link aqui, mas também com preço super acessível, R$ 34,90, a gente não vai mudar esse preço nunca e o frete é grátis, então é uma forma da gente entregar esse conteúdo para todos vocês. É isso, gente, essa apresentação, essa nossa equipe, esses são os nossos anfitriões aqui do nosso Presto Musicast, o nosso primeiro podcast, um podcast de música que a gente sente que falta um pouco inserir esse conteúdo um pouco mais livre, um pouco mais tranquilo, um pouco menos roteirizado, mas com toda a curadoria musical que a gente precisa para entregar o conteúdo. Se vocês perceberam, são três pessoas com uma formação, uma excelente formação, uma alta formação, que estudou nas melhores escolas do Brasil, que atuam profissionalmente como docentes de ensino superior do Brasil em instituições altamente renomadas que a gente tem e ao mesmo tempo estar aqui na internet produzindo esse conteúdo para todos vocês. A gente poderia falar um pouquinho agora de como é que, o que a gente vai encontrar nesse podcast, né, Matheus, Natália? O que a gente vai encontrar aqui? O que vai ter de novidade aqui que a gente pode trazer? Convidados? A gente tem uns convidados já confirmados, mas a gente só vai divulgar no dia mesmo, de fato. É, melhor não falar antes, não, o nome... Vai que dê errado. Mas vai dar certo. É isso aí. Eu acho que a gente espera, né, compartilhar vivências desse meio musical, desses profissionais que irão contribuir aqui no canal Presto Música, que irão participar desse... Presto Musicast? Presto Musicast, né? É quase um trava-língua, tá? É Presto Musicast. Eu sou esquecida mesmo. Presto Musicast. E vai vir compartilhar. Então serão várias surpresas, serão vários assuntos relacionados ao campo musical, à música, à pesquisa, ao ensino, às novidades, né? A própria vida, né? Compositores, enfim. Vários artistas nossos, renomados e internacionais. É isso aí. É isso aí. Uma das coisas que a gente vai ter sempre aqui são as entrevistas. É bem entrevista, né? Um formato podcast. O senhor vem conversar com a gente aqui, a gente vai fazer uma conversa com ele e falar... Ele e ela, né? E falar sobre as vivências profissionais. Algo que a gente foca muito, eu acho que estava na fala dos três, é exatamente essa questão da vivência profissional, né? É o que viver, como viver de música, onde é que eles vivem, como é que eles comem, como é que eles sobrevivem, eles passam fome ou não. Ele toca todos os instrumentos musicais. No Globo Repórter. Nossa, ele toca todos os instrumentos musicais. Tem vídeo lá na Presto Musicalac. Ele toca todos os instrumentos musicais. Estava nem piando direito. Não, e a minha preferida, você só trabalha com música? É, né? É isso aí. A gente está... A gente está gravando, mas são quase 10 horas da noite e a gente está desde 7 da manhã aí trabalhando. Só com música, só com música. É importante isso. A gente vai estar sempre conversando sobre isso. Acho que é muito importante, né, Matheus? A gente está falando sobre essa profissão. como é que é viver disso? Quais caminhos? Quais são os meios? Você falou um monte de coisas legais aí quando você estava falando sobre como é que você conseguiu fazer esses intercâmbios, como é que você conseguiu fazer, no caso, o sanduíche na graduação, mestrado, meios, caminhos, como escrever projeto. Isso são coisas que a gente tem que discutir aqui nesse podcast para a gente poder levar esses caminhos e as pessoas entenderem, ah, é assim que a gente faz, é isso que a gente faz quando a gente quer alcançar tal objetivo, né? Sim, de maneira geral, eu acho que o público que ainda não é muito envolvido com música, pelo menos não profissionalmente, tem uma visão, de certa forma, idealizada ou até romantizada da profissão música, né? Então, não é que a gente quer, assim, romper expectativas e trazer o lado ruim da coisa, não é isso. Mas a gente quer deixar de forma mais real, assim, mostrar o que exatamente é, o que é que é na realidade, a profissão música ou o que pode ser, porque ela pode ser tantas coisas diferentes e, assim, geralmente é, na verdade. É difícil ter um músico que é só uma coisa, uma pessoa que é só instrumentista, setolista e não dá aula, uma pessoa que é só dá aula, mas também não faz de alguma forma pesquisa, uma pessoa que só faz pesquisa, mas de alguma forma não faz, sei lá, suas próprias gravações e coloca na internet. Então, a profissão música é muito diversificada, ainda mais quando entra em campo com a questão da tecnologia também, que a gente tenta trazer, assim, o Vitor e a Natália, através da Presto aqui. Então, eu acho que essas experiências e os caminhos, assim, para entender as possibilidades, porque as possibilidades são inúmeras, assim, no ramo da música. Eu mesmo tenho um tecladinho aqui, controlador, na verdade, né? Um controlador MIDI, e, por exemplo, apesar de ser pianista, eu posso usar isso daqui para criar trilhas sonoras de um jogo que está sendo produzido lá na Austrália. Assim, não precisa estar lá, não precisa ir lá, mas o conhecimento, esse conhecimento que a gente tenta trazer pela internet, ele é muito vasto já na área da música e é importante discutir, assim, compreender, porque tem muita coisa interessante, além, claro, das próprias músicas, porque ninguém entra no ramo da música por achar, sei lá, um controlador MIDI, algo interessante. A gente entra porque ouviu uma música a partir daquele controlador que chamou a atenção, né? Então, a gente sempre entra pela música, mas descobre um mundo muito maior. A Natália fala sempre isso, né? A gente não é só estudar a teoria musical em si, mas também ela não pode ser, pode só haver a prática em si, sem a teoria, né? A gente precisa dos dois para sobreviver, mas no fim de tudo, tudo o que a gente faz é para chegar àquele momento e o ato de fazer a música, executar a música, seja ela de forma eletrônica, seja ela de forma acústica, como a gente conhece naturalmente ela, normalmente. Ou ouvir também, de uma forma diferente. É, isso. Isso aí. Ah, você falou algo... Porque olha como a gente consegue inserir ela, né? Em diversas possibilidades. E no próprio mercado, né? A gente tem mercado para isso, né? E que, por mais que cada vez mais tenha mais músicos, mais artistas, tal, mas como a música, a arte como um todo, ela é rica e tão importante para a sociedade, né? E como ela está na escola de ensino regular, ela está na banda, ela está na banda, nos bombeiros, né? Que tem a banda, tem a orquestra, né? Que a gente, todo mundo conhece, né? Mas acha que... Muita gente pode achar que só lá é local que músico toca, né? Ela está na igreja, ela está em diversos lugares, né? Em diversos âmbitos, né? Todas as culturas, todas as sociedades, assim, não existe sociedade sem música, né? Exatamente. Então, mais uma razão para governos, né? Para nossos governantes pensarem na música como educação, né? Além de ser uma profissão. Sim. E é fundamental. É, eu acho que o que a gente tenta promover aqui de maneira geral é a educação musical, né? E a educação musical, assim, pode ter muita gente assistindo que pensa, não, eu não sou músico, não quero tocar instrumento nenhum, não vou ser músico, é difícil demais. Mas você ainda, sim, pode ser, assim, educado musicalmente de várias outras formas, aprendendo a ouvir de uma forma diferente, porque música se faz também ouvindo e não só tocando. Se a gente só tocasse e ninguém ouvisse, não teria música. É isso. Eu até escrevi aqui quando você falou, Matheus, o ouvir. O ouvir transformador, né? É você deixar de ser um agente simplesmente passivo daquele momento que você está ouvindo a música e você ser um agente ativo. Não é lá indo, atrapalhando os músicos, né? Tipo, a galera tocando piano e chega alguém, ei, você sabe tocar seleninho? É. Não é só dessa maneira, mas o ouvido ativo, né? O ouvido treinado é você compreender um pouco melhor e começar a extrair dali de dentro o que é que aquela música que estava sendo... Que antes você estivesse até ouvindo ela como forma de entretenimento e aí ela muda o aspecto do entretenimento e ela passa a fazer sentido para você em outros aspectos. E isso se torna uma escuta artística. Você começa a entender a mensagem artística que está por trás daquilo ali. Então é a passagem do entretenimento para a música como arte. porque o compositor pode conceber a música e o intérprete conceber ela como de forma de arte. Mas a sua escuta, se ela está ativa ou não, é o que vai fazer de fato diferenciar a gente ter isso como arte ou como entretenimento. Geralmente, quando a gente está ali no restaurante e tem algum grupo tocando ali e a gente está conversando um milhão de coisas, aquilo está se tornando no contexto social de certa forma, mas acaba a música entrando como forma passiva de fato no nosso entendimento. E é diferente um pouquinho se você para e começa a prestar atenção um pouco mais do que está acontecendo, você começa a receber aquela informação como modelo de arte e como entendendo quais provocações estão sendo feitas através daquilo, seja ela contexto ou não, a música. Você acaba tendo uma experiência completamente diferente dependendo de como você ouve aquela música. E não é de maneira alguma para querer dizer que tem uma música melhor e uma música pior, definitivamente não é esse discurso. A questão do gosto é muito pessoal, você pode perfeitamente gostar de Beethoven e de, sei lá, El Tchan e está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu mesmo acho muito interessante a música dos dois, inclusive teve uma vez que eu estava andando pela escola de música da UFRN e passei por Juliano, o Joe, toca guitarra, e ele estava tocando um arranjo muito elaborado e eu pensei caramba, que coisa linda. Eu perguntei a ele, Joe, o que você está tocando? Ele disse, é uma música de El Tchan, justamente. Ou era de El Tchan, ou era molejo. Acho que era de El Tchan. E assim, fantástico. É tudo depende do contexto de como está se inserida e como você vai estar recepcionando essa mensagem. A Natália, acho que ela tem muito o que falar sobre isso, porque a Natália foi fojada no mundo da música erudita. Desde criança, ouvindo sem parar, dentro de uma orquestra, começou a trabalhar muito jovem, mais do que a gente, enquanto a gente estava tentando se formar a Natália já era profissional, já começou muito cedo e acho que ela tem muito o que a contribuir. Inclusive, a gente pode até segurar a expectativa para vocês ouvirem um pouco mais isso nos próximos, mas a Natália pode dar um pouquinho do spoiler, um pouquinho dessa experiência de como é que é essa vivência, como é que ver o mundo da música popular vivendo a vida toda dentro da música erudita. eu não gosto mais de estar falando música popular erudita, eu gosto de classificar aquela música que é feita em salas específicas ou a céu aberto, enfim, mais como música de concerto, mais como um concerto em si, que daqui a pouco também vai estar ultrapassado esse termo, até porque, como você acabou de falar, você tem uma música com uma certa elaboração que é tida como popular e no fim das contas ela tem uma mensagem artística tão forte, né, passar, digamos, vai ouvir as músicas do Rogério Skylab, né, parece que é só putaria, nada a ver e tem umas coisas, tem umas mensagens artísticas pesadas por trás daquilo ali, né, é um exemplo de humor, mas não é humor, enfim, é disso, né, Natália? Então, assim, desde cedo eu sempre ouvia as músicas, né, que a gente compreende como popular, né, e MPB, música popular brasileira, que sempre foram minhas favoritas até hoje, as antigas, Gal Costa, Caetano Veloso, né, eles Regina, e hoje em dia continuam sendo esses meus músicos e cantores preferidos, o que essa mudança, esse diferencial foi que na época eu ouvia também El-Chan, ouvia Zeca Pagodinho, ouvia ai meu Deus, esqueci o nome da pessoa, como ele é? É mulher, Mozart, Elsa Soares, não, Beethoven, pra mim, como eu assistia aos ensaios, eu vivia muito nesse ambiente orquestral, né, essa música de teatro, eu vivia isso como uma naturalidade, pra mim, o normal era isso, né, então, a música popular é um complemento, e eu nunca olhei com esse olhar assim, que a gente entende como preconceito, né, de ser, ah, ter esse, é, esse olhar assim, saudosista, de idolatrar só a música ou achar que aquela música é a música a melhor e o resto não é, desconsiderar, não, pra mim, música é música, eu acho que tem, assim, quando eu escuto pagode é pra dançar, é pra, é uma coisa mais de entretenimento e essa música orquestral, o Beethoven, pra mim, é a minha arte, é a minha vivência, né, tá ali todos os dias, ali, que é aquilo que eu pratico, que eu, é, não, não só penso, né, nem teorizo, eu estou realizando, então, tem muito isso, né, que faz parte do nosso repertório musical, e tal, da nossa, da nossa carreira, é mais esse olhar mesmo. Então, eu acho que, assim, muita coisa que a gente vai ver aqui, principalmente, são algumas notícias do mundo da música, que a gente chama da música do conceito, música popular, mas, principalmente, algumas notícias sobre a questão, as questões acadêmicas e fato que giram em torno da música, a gente tem congressos musicais que acontecem todos os anos, com calendário específico, nós teremos apresentações aí, a Natália vai apresentar dois artigos da Unpom, Matheus vai apresentar também dois artigos ou um só? Um na Unpom e um na Abem. Isso, já tem a outra associação, é, então, conversar um pouquinho disso, talvez convidar, inclusive, as presidentes atuais, essas... Explicando, né, o que é Unpom e a Abem também, que acho que muita gente não conhece. É isso, são associações, né, associações nacionais, no caso da Unpom, é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Música, a Abem é a Associação Nacional de Educação Musical, né, e que tratam de temas, tem a Abrapen também, que é a Associação Nacional de... Da Performance, né, Abrapen? É, da Performance, só lembrar da Performance. Tem a ABET, que é a Etnomusicologia, tem muitas associações nacionais de pesquisa em música, né. E tudo isso que a gente está falando, estamos falando, são sub-áreas da música, que academicamente foram separadas, né, para poder fazer um estudo até de certa forma cartesiano, mas não só de forma cartesiana, até porque se precisa de fato se separar para poder compreender o todo, né, desses ações específicas. A gente pode tratar, inclusive, de musicologia aqui, pode ter. Outra coisa que eu estou pensando aqui, algo que eu sempre pensei em produzir na Presto Música, mas era muito difícil, mas hoje eu acho que isso é bem mais fácil, é a gente começar a falar sobre as questões de doenças tanto de pessoas que têm doenças adquiridas e vão trabalhar com música como as doenças que podem ser desenvolvidas a partir do momento que a gente pratica um instrumento musical, pratica música. Isso é muito importante, tem algumas coisas neurológicas associadas à música que vão além de doenças, são situações específicas que a gente pode ter neurologistas aqui convidados falando sobre. por exemplo, ouvido absoluto, como é que é esse ouvido absoluto, como é que funciona no cérebro isso? Pessoas, por exemplo, um problema recorrente que acontece com os musicistas, os músicos de metais, e os musicistas, é que de repente eu preciso colocar um aparelho ortodôntico, como é que eu convivo com um aparelho ortodôntico, com um instrumento que está lá, machucando a todo momento, em situações musicais, especificamente, as pessoas com alguns de transtorno também, como é que funciona isso, como é que vive essa música, como é que faz, se dificulta ou não, e trazer esses especialistas, esses músicos que convivem, para a gente poder ter esse feedback, e a gente compreender, e principalmente em relação a doenças específicas, a gente ver como é que a gente consegue prevenir isso, para que a gente não venha ter problemas futuros. É bom lembrar que a gente também está aberto a sugestões do público que está assistindo, talvez até a pessoa tenha uma experiência interessante e queira contar aqui no podcast, falar sobre sua profissão como músico, ter alguma experiência assim que pode ser relevante para as pessoas que estão assistindo, e sugestões também, eu acho que seria bom, Vitor, até abrir caixas de perguntas na aba de comunidade, do YouTube, para perguntar por lá, saber tópicos que nós podemos abordar, porque é um projeto apenas começando, ele vai tomar forma no meio do caminho, como diz Tolkien no início do Senhor dos Anéis, essa história vai crescer conforme for sendo contada, então a gente não parte com todas as ideias prontas, elas vão sendo construídas. Citação forte. Olha, citar Tolkien no podcast de música. É isso aí, é gigante. E principalmente se vocês quiserem pessoas específicas, ah, eu quero o meu professor dando entrevista porque ele tem um trabalho muito legal, talvez se o professor não esteja vendo, mas você está vendo, então indica para a gente, a gente vai, eu vou deixar o e-mail da Presta Musica aqui nos comentários, no comentário fixado, mas também na descrição, vocês podem enviar o e-mail para a gente, o Matheus estava falando, mas a gente tem pessoas que tem projetos legais, muito legais, que desenvolveram e quer contar a história desse projeto de música, projeto social, envolvendo música, pesquisas em músicas interessantes e inovadoras para se quiser bater o papo com a gente aqui, tranquilo, é só enviar um e-mail para a gente, vou deixar a caixa de perguntas também, pode escrever nos comentários também à vontade, não precisa especificamente ver um e-mail, a gente vai entrar em contato e tentar fazer com que a gente tenha essa construção dessa história aos poucos e que a gente consiga ter um bom caminho. outra coisa que a gente pode também fazer aqui é, na verdade não que pode, mas que a gente vai fazer aqui é responder as perguntas, embora o podcast seja gravado, a gente, não sei se a gente vai ter alguma sessão ao vivo de fato, mas podem deixar perguntas nos comentários que a gente responde essas perguntas, então a gente vai abrir uma sessão específica só para responder essas perguntas. Quer perguntar sobre o piano? Como é que toca de cabeça para baixo no piano? Pergunta para o Matheus. Quer saber como é que troca a corda do contrabaixo acústico? Pergunta para a Natália. Como troca a corda do piano? Eu não sei não. Se torar a corda do piano é bom você estar longe. Mas a gente pode trazer um luthier aqui para responder, né? Mas eu tenho até um kit de afinação, mas só me aventurei uma vez. Passei três dias tentando afinar o piano e ainda não ficou bom. Cara, vocês já viram off topic aqui, mas vocês já viram uma chave de afinação de uma harpa? Não? Ela foi um dos momentos que eu mais ri na minha vida. A gente tem uma picha que veio dar uma aula de instrumentação para a gente, para compositores, e ela mostrou essa chave, parece um cacetete de um policial. E o pessoal chama de mini cacetete. A do piano também parece um cacetete, não sei se é igual. Se é a mesma, né? Tu citaste luthier, mas pode ser que esse luthier não seja adequado para afinar o piano, para... Piano geralmente é técnico, assim, técnico de piano, técnico de afinação. Tem pessoas que podem compreender que o luthier, ele vai dar conta de tudo, de todas essas demandas aí do instrumento, o instrumento está quebrado? Não. Só procurar um luthier não é qualquer luthier, tem que ser um luthier especializado naquele instrumento, instrumento dedilhado, que é a classificação dedilhado, categoria, instrumento de cordas, violão, harpa. Então, assim, para cada instrumento vai ter um luthier especializado para resolver a questão. E é por isso que a gente tem três especialistas na presta música e provavelmente no futuro mais especialistas, até porque todos nós não sabemos de tudo e nunca vamos saber, vamos morrer sem saber de tudo. E o importante é que a gente converse e interaja e aprenda e troca esse conhecimento, inclusive com vocês, e a gente aprende com vocês também que estão aí nos assistindo. Outra coisa que a gente pode ter aqui também é aulas mesmo, a gente pode ter tópicos e aulas. E aí, algo que a gente queria definir aqui também, que a gente não definiu ainda, é a frequência desses podcasts. A gente tem um milhão de coisas para fazer, gente, muita coisa para fazer, mas a gente quer manter muito ativo isso aqui. Então, inicialmente, vamos iniciar construindo essa história de 15 em 15 dias, e aí, de acordo com o que for acontecendo, que essa história for crescendo, a gente pode começar esse semanal e aí, quem sabe, ter até 3, 4 vezes por semana, enfim, eu não vou prometer nada, mas 15 em 15 dias a gente vai ter esse podcast aqui, o próximo já convidado, a gente vai ter algumas coisas que a gente está fechando, a gente tem outra coisa, o formato, a gente vai ter esse formato aqui, esse formato de conferência online, com todos online, até porque eu e a Natália, a gente mora em Belém, o Matheus mora em Minas, Belo Horizonte, e então, estamos distantes, mas vai ter momentos que a gente vai estar juntos, a gente vai gravar juntos, como o formato de mesa cast mesmo, a gente tem convidado já fechado aqui em Belém, para falar, e aí, ó, esse aqui eu posso confirmar, tá, a gente tem convidado fechado em Belém, para falar sobre história da música no norte do Brasil, e história da música que vai começar a desconstruir a história da música de concerto no Brasil, tá, então tem muita coisa que aconteceu no norte do Brasil, que não é contado nos livros, história da música, enfim, isso aí a gente já vai, já tá, a gente pode confirmar, de fato, esse é historiador, não é qualquer especialista, esse é historiador. É, é isso aí, Matheus, a gente vai até, vamos até comprar a passagem, né, Matheus, para vir para cá, para a gente fechar isso aí. Olha aí. Olha aí, é isso, gente, esse é o nosso formato, vamos passar então para as considerações finais, eu queria que cada um dos nossos já apresentados, apresentadores aqui do podcast pudesse falar suas palavras finais para a gente encerrar, lembre-se, lembre-se desde sempre de comentar, interagir conosco aqui, conversar, dar sugestões, para a gente construir essa história juntos, e é isso aí, vamos lá? Eu tenho curiosidade em saber qual é a história de vocês com a música, assim, do pessoal que está assistindo esse vídeo, se puder comentar aí embaixo, aqui no vídeo, de forma resumida também, né, assim, ou de forma até mais estendida, se tiver interesse, se tiver tempo, porque a gente pode até dar uma olhada e ver, poxa, quer participar aqui do podcast, e compartilhar, né, assim, as vivências musicais, do ponto de vista do interesse, o interesse em comum, né, que a gente tem pela música e também da questão profissional. Interessante pra caramba essa ideia, né, muito bom, muito bom, a gente ouvir e entender quem são as pessoas que a gente está interagindo e as histórias de cada um que tem individuais que são maravilhosas, a gente ouviu nossas histórias aqui e a gente já viu o quanto é rico, né, esse universo, essa história pessoal de cada um. Então, eu acho que, assim, é muito importante se você chegou até esse momento, até esse momento aqui conosco, né, esse tempo todo nos assistindo, interagindo conosco, é muito importante pra gente, eu acho que vocês não poderiam esquecer de deixar um like pra poder o YouTube entender melhor que esse conteúdo é de grande relevância. É o nosso primeiro vídeo nesse novo formato do Musicast, um podcast especificamente, que a gente faz esse trocadilho como o Musicast, né, então por isso que é presto o Musicast pra que a gente consiga continuar com esse projeto, que a gente consiga construir essa história, que isso fique cada vez maior, é muito importante, sigam todas as dicas que foram dadas aí, nos falem um pouco da história de vocês, como o Matheus falou, deixem dicas, deixem comentários, deixem sugestões, deixem críticas, e fique à vontade pra interagir conosco aqui, pra que a gente consiga continuar com esse ambiente e criar esse ambiente muito legal de discussão musical que eu sinto que falta muito no Brasil, que falta muito esse espaço pra gente discutir, pensar, elaborar, levar conteúdo e, enfim, fazer com que a música seja feita e ouvida de uma forma cada vez mais ativa, passiva, e que se você tem uma experiência musical é muito agradecedora e que mude, de fato, a sua vida com a música. Com isso, a gente encerra aqui, um grande abraço, tchau, tchau, e a gente se vê no próximo MusiCast, Presto MusiCast. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, esquece de comentar não, se esquecem de comentar não, tá? Tchau, tchau, gente. Vamos lá.